Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo por aqui e hoje eu vou falar para vocês o que eu estou usando para limpar a casa. Eu já fui bastante consumista, sempre gostei de produtos para limpar a casa. Um produto para limpar o banheiro, outro produto para limpar a cozinha, outro produto para limpar o piso. Existem vários tipos de produto no mercado para limpar vários tipos de multiuso que você pode usar tanto na cozinha quanto no banheiro, mas existem algumas coisas que são específicas só para o banheiro, outras só para a cozinha. É bom, claro que é bom, é porque cada produto foi desenvolvido para aquele determinado material, ou seja, para aquele determinado azulejo, para aquele determinado cerâmica, para aquele determinado piso. Ele foi desenvolvido para isso, não que isso seja ruim. Só que assim, se a gente for comprar tudo que existe no mercado para estar deixando a casa limpa e cheirosa, banheiro limpinho e tudo, a gente gasta uma fortuna no mercado comprando produtos de limpeza. O que eu fiz para economizar? Eu procurei produtos que eu gosto, né? Que eu sei que vão limpar e que pode ser limpo qualquer superfície e que sirva tanto para o banheiro quanto para a cozinha, que sirva para limpar janelas, que sirva para limpar, ou seja, vidros, né? E que também dê para limpar piso, dê para limpar o vaso sanitário, enfim, a casa toda, né? Então, eu com isso eu economizei bastante no mercado, porque no mercado é uma coisa que eu estava gastando muito no mercado com produto de limpeza. E nessas épocas de economia, de pandemia no geral, né? Em épocas de quarentena, além de eu estar limpando a casa mais, né? Porque eu acho que você tem que, nessa época que a gente está vivendo, eu, como eu continuo trabalhando, eu também tenho que estar higienizando muito bem a minha, não só a minha casa, como meus utensílios, como tudo no geral. Eu tenho que estar, eu tenho que deixar bem higienizado, né? Isso seria válido para tudo, mas eu acho que agora eu estou tendo mais cuidado e com isso eu fui ver que eu ia gastar uma fortuna maior ainda do que eu já estava gastando. O que que eu fiz? Eu procurei produtos no mercado que me atendessem em todas as áreas. Então, eu decidi que eu, nessa época, e acho que eu vou levar isso para a vida toda, já faz um bom tempo que eu venho tentando diminuir, tentando comprar menos coisas, questão de menos lixo, enfim, tudo isso eu já venho diminuindo ao longo do ano passado, eu já fiz isso, né? De estar diminuindo um pouco mais os gastos, principalmente na parte de material de limpeza, que é onde que a gente pode economizar, mas sem deixar de fazer, ou seja, sem deixar de tê-lo. Eu elegi quatro produtos para mim estar usando, para estar organizando e limpando a minha casa. Organizando não, porque organizando não tem necessidade, mas para limpar os móveis e a casa no geral. Então, o primeiro de tudo que eu não vivo sem é a minha água sanitária, tá? Não é propaganda da marca, nada. Eu sempre, não tenho preferência por marca, eu sempre procuro comprar a que está mais em conta. Então, a água sanitária, além dela desinfetar, ela limpa muito bem. Então, a água sanitária não pode faltar, eu uso praticamente para tudo. Roupa, inclusive, para as roupas, para desinfetar a roupa, é muito bom, né? Desde que com bastante cuidado. Esse daqui eu uso para lavar roupa, para limpar o chão, para limpar o banheiro, para tudo, para limpar fogão, para limpar pia. Tudo eu uso esse daqui, lavar louças, enfim. Eu uso o detergente. Eu acho que para limpar a casa, principalmente, assim, deixa bem brilhoso o chão e o banheiro também, o box do banheiro fica bem limpinho. E, para dar um cheirinho na casa, eu gosto do Pinho Sol, tá? Pinho Sol é a marca, na verdade. Ele é um desinfetante e ele é 99% de que ele mata os germes e bactérias, ó. Então, por isso que eu uso nessas épocas aí. Então, assim, depois que eu passei o pano na casa com água sanitária, e nem sempre eu coloco água sanitária para limpar o chão da casa. Eu sempre limpo o chão com, somente com o sabão, o sabão, o detergente. Outra coisa que eu não deixo de usar nunca mais, acho que eu vou deixar de usar, é álcool, é álcool, no geral. Esse aqui é o álcool 70, tá? E esse daqui, além de eu ter um, eu tenho um vidrinho dentro da minha bolsa, tenho um vidrinho dentro do carro. Então, sempre que eu saio e volto, eu borrifo na mão. E antes de entrar para dentro de casa, eu borrifo normalmente na mão também. E nos utensílios aqui dentro de casa e nas coisas para limpar, eu estou limpando somente com um álcool 70. Eu acho que eu já gostava de álcool, e eu continuo gostando, e a partir de agora acho que eu vou gostar cada vez mais. No chão da casa, depois que eu passo o pano, eu passo um outro paninho com álcool também. Além dele secar mais rápido, ele tira todas as bactérias que ficaram. Enfim, o álcool 70 para mim, acho que vai ser para o resto da vida que eu vou estar usando. Eu já gostava, como eu falei, já gostava de usar álcool para limpar a casa, para limpar o chão, para limpar, para tirar pó das coisas, para passar nos vidros, eu já usava álcool, e agora eu passei a usar mais ainda. Então, é isso. Eu acho assim que não precisa você gastar muita coisa. Você não precisa gastar muito dinheiro com produtos de limpeza, que é o que a gente tem agora, que é o que nós devemos fazer e ser o mais minimalístico possível nessas épocas de pandemia. Enfim, eu acho que a gente não sabe o que pode acontecer amanhã. É tudo uma incerteza. Então, cada coisa que a gente puder economizar e deixar a nossa casa cheirazinha limpia também, livre de bactérias e vírus, eu acho que é bem válido. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!